200 garrafões de água mineral vencido são apreendidos durante a operação denominada Gota d'água no município de Propriá, na região do Baixo São Francisco. Os galões com validade vencida estavam sendo comercializados em duas distribuidoras da zona urbana de Propriá. Na operação Gota d'água da promotoria e polícia civil do município, os garrafões prontos para venda foram apreendidos e estocados em um galpão da vigilância sanitária. Os galões apreendidos tinham 7 anos de uso, quando o Departamento Nacional de Produção Mineral prevê para os vasilhames de 10 e 20 litros validade de 3 anos. Segundo o promotor, tanto os distribuidores como os donos das fontes de água mineral vão responder pela comercialização ilegal. Os crimes acontecem valendo-se da precária fiscalização. Por conta disto, na madrugada, geralmente, vários proprietários de mercearias, bares, lanchonetes e distribuidores vão a essas fontes, algumas delas inclusive clandestinas, enchem seus galões em número indiscriminado, já saem de lá rotulado e passam a vender à população essa água num galão que não foi previamente lavado, como deveria ter sido e, na sua grande maioria, com o prazo de validade já extrapolado. Durante a operação, ninguém foi preso em flagrante, mas um distribuidor confirmou a prática ilegal em depoimento na delegacia. A gente separou o alto de garrafão e os garrafões vencidos foram no meio. Quanto é que o senhor paga pelo vazamento de cada, para encher um garrafão desse? R$ 1,60. Lá na fonte? Na fonte. E aqui o senhor vende por? R$ 5,00. Aqui em Propriar, nós, na Unidion, apreendemos em torno de 200 vasilhões em duas distribuidoras, mas no estado de Sergipe temos duas fontes investigadas, uma em Itapuranga da Ajuda, chamada Indiana, e uma outra que fica em São Cristóvão, chamada Santa Cecília. Estas seriam, num primeiro momento, as que estão sendo investigadas, mas a operação eu darei conhecimento aos meus órgãos superiores, ao meu coordenador, ao procurador-geral, para que o Ministério Público atue em bloco, ou os colegas de outros municípios também possam investigar essas fontes. O proprietário das empresas Indiana e Santa Cecília, José Alves, informou que as marcas são legalizadas pelo Departamento Nacional de Produção Mineral e atendem às determinações do órgão. Ele afirma ainda que o invasamento irregular pode ter sido feito pelos distribuidores ou por fraudadores que estariam usando os rótulos das empresas indevidamente. Os garrafões fabricados entre 2004 e 2007 não deveriam estar mais sendo comercializados. Em 2009, o Departamento Nacional de Produção Mineral, por meio de uma portaria, já havia determinado a substituição desses galões para garantir a qualidade do produto consumido. Caso seja confirmada as irregularidades, as empresas podem responder pelos crimes de sonegação fiscal contra a saúde pública e relações de consumo.